Oi gente, tudo bem? Bom, hoje é um daqueles dias, sabe quando você inventa de fazer alguma coisa? Mas assim, ou você tá bêbada no momento, ou sei lá, você está no calor do momento, você inventa de fazer alguma coisa e aí o dia que chega que você tem que fazer essa coisa, você fala, por que eu fui inventar de fazer essa porra dessa coisa? Hoje é um desses dias pra mim, eu tô indo fazer curso de paraquedismo em Boituva. Hoje é o curso teórico, eu vou mostrar pra vocês como é, um pouquinho, porque assim, o curso dura 8 horas, 10, sei lá, tipo muito tempo. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês e vou mostrar como vai ser essa aventura, eu tô já me cagando de medo, assim, sério. Eu tô, meu cu tá assim, não passa uma agulha. Tô com muito medo de saltar sozinha, mas vambora. Chegamos em Boituva, dá um oi, motorista, tem um motorista particular agora. Meu, eu tô com muito medo. Tô com muito medo, e agora? Mas você nem vai saltar hoje. Mas eu já tô com medo. Mas hoje é só o teórico. Mas eu tô com medo de saber todas as merda que pode acontecer. Não vai acontecer nada, vamos aí, vai. Vamos. Oi, Clara, bem-vinda pelo Fone Praquetismo. A gente vai iniciar hoje a parte teórica do curso, que são 10 horas depois dos teóricos, depois de 5 blocos. O cenário de emissão de aula. Tá pronto? Ficou pronta, é pra ficar pronta. Vou começar então. Bora. Aí aqui é positivo. E aqui é negativo. Certeza? Não. Vai. Calma. Usa aquela coisa, passa o aviãozinho. Ai, tô confuso. Não tem problema, a gente vê. Então vamos fazer um acertinho. Pega. E essa é a terceira vez que a gente tá fazendo. Não, eu tenho que pousar pra cá. Exato. Então aqui é positivo. Certo? Não sei. Ai, tô confuso. Tudo bem, Clara? Tudo ótimo. E aí, conta pra galera o que nós vamos fazer. Nós vamos saltar agora. saltar e paraquedas, vai botar em prática o que você aprendeu? Vou botar em prática. Qual que é o objetivo do nosso salto então? Dá uma repassada pra ver se eu tô sabendo tudo, né? Nós vamos fazer uma boa saída. Vai fazer três simulações e vai comandar o paraquedas. Beleza? Sorriso nesse rosto, a gente se vê no avião. É nóis. Bora. E aí, eu vou botar em prática. E aí, Clara? Tô nervosa. Vai ser irado, você vai ver. Vai, eu sei. Tá preparada aí pro teu salto dobro de instrução? Tô preparada. Então, beleza. Bate aqui. E aí, Tenor? Fala. Isso aí. E aí, Tenor? 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 Pela vida aberta, o da etacular, toda a saúde está em banca, as portas, as tiras estão ok, o slide está ok, nossa, estou muito na falta. E aí, Tenor? E aí, Tenor? E aí, Tenor? Olha para cima, olha para cima, olha para cima, pela cauda do velhame, olha lá o que eu mostrei, olha lá. Olha ele que abaixou a bunda, levanta o braço. Você vai falar o seguinte, tu baixou o rádio, beleza? O rádio vai fazer a sua navegação, então olha só, você gostou do jump? Virado, sentiu a confiança, perfeita a sua posição de saída, viu? Perfeito tudo, comandou, fez o couro, foi irado. E aí, o que você achou? Nossa, estou tremendo, estou muito nervosa, mas foi muito mal. Parabéns pelo salto, o que você sentiu na saída do avião? Senti que eu estava comandando. Fez tudo sozinha, beleza? Parabéns, me levou para dar um rolê. Eu sou o Rocha, Go Fly galera, vem para cá.